Você já pensou até quando gostaria de viver? Aposto que sim. Muitas pessoas não querem nem pensar na morte, mas sim na vida. E quanto mais prolongada for, melhor. Viver cada momento de nossas vidas é algo essencial. Aliás, só temos uma, não é mesmo? Se não for agora, não será nunca mais, tirando a exceção da reencarnação, que toma um viés mais religioso. Todavia, existem pessoas no mundo que obtiveram uma vida muito bem vivida. E que na nossa sociedade, isso é incomum. Haja vista a taxa de mortalidade das pessoas. Mas no vídeo de hoje, eu trouxe as 5 pessoas mais velhas que vocês não acreditam que existam. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Jeanne Calment Esta doce velhinha francesa tem nada mais, nada menos que 122 anos e 164 dias. Inclusive, ela é a senhora mais velha da nossa lista. Não são apenas os anos vividos de experiência e ensinamentos que tornaram sua história fascinante. Jeanne Calment nasceu em 1875 na cidade de Arles. A francesa teve o privilégio de acompanhar a construção da Torre Eiffel. Imaginem só o tanto de pessoas que queriam ter uma oportunidade como essa. Aos 13 anos, ela conheceu Vicente Van Gogh. O pintor visitou a loja do tio da garota para comprar materiais. O encontro certamente causou uma impressão forte em Jeanne, que era categórica ao afirmar que Van Gogh era sujo, mal vestido e desagradável. Usava os piores adjetivos possíveis para descrever o renomado pintor que, dicas de passagem, seria um dos maiores sonhos do público alvo da arte. Apesar de nunca ter praticado esportes, não ter aberto mão do cigarro até os 117 anos e de ter tido como hábito comer quase um quilo de chocolate por semana, Jeanne nunca ficou parada, andou de bicicleta até os 100 anos. Ou seja, você pode estar fazendo tudo errado, mas é só pedalar até os 100 anos que está tudo certo. Quem sabe você não faz parte do grupo de Jeanne. Sarah de Hammer Knauss Esta senhora estadunidense tem exatos 119 anos e 97 dias de vida. Sarah Knauss foi uma habilidosa costureira. Tinha uma mão que causaria inveja a muitas pessoas com sua delicadeza em costurar. Foi ela quem fez o próprio vestido de noiva. Dona Sarah acompanhou duas guerras mundiais, 23 presidentes dos Estados Unidos e o naufrágio do Titanic. Com toda essa trajetória de vida, daria um bom filme, não? Mas qual será o segredo para ter uma vida tão longínqua? Segundo Katarine, sua única filha, sua mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila e não se irritava com nada. Tal mãe, tal filha. Katarine viveu até os 101 anos. Até eu vou adotar esta receita da tranquilidade. Quem sabe, né? Lucie Hanna Esta senhora estadunidense de 117 anos e 248 dias, Lucie Hanna, já é PHD no assunto longevidade. Mas apesar de ter vivido todo esse tempo, ela é a mais velha representante do clube dos 110 a não ter garantido uma entrada no livro Guinness de Records. O título lhe escapou por conta de Jenny Calment, aquela senhora que eu disse no início do vídeo, lembra? No caso de Lucie, o segredo para a longa vida parece estar na sua genética. Duas de suas irmãs alcançaram a marca dos 100 anos e sua mãe viveu 99 anos. Acredita nisso? Marie Louise Melior Esta canadense tem 117 anos e 230 dias e ela nasceu no ano em que Thomas Edison inventou a luz incandescente em 1880. Foi também o ano em que Werner von Simons construiu o primeiro elevador elétrico. Mary Louise Melior nasceu 6 meses depois de Maria Olivia da Silva, a super centenária brasileira que supostamente teria vivido 130 anos. Uma pena, pois teríamos uma brasileira no topo do ranking. A canadense, que passou a maior parte de sua vida na região de Ontario, teve 10 filhos, 85 netos, 80 bisnetos e 61 trinetos e tetranetos. Maria Capovilla A senhora de 116 anos e 347 dias era representante da América do Sul no Clube dos 110. A equatoriana Maria Esther Capovilla também pôde acompanhar um pouquinho de três diferentes séculos. Filha de um coronel, Maria frequentava os círculos de alta sociedade e estudava arte. Ao longo de sua vida, Maria preferiu ficar longe de cigarros e bebidas, um ótimo fator, o que contribui para a longevidade. Passava seus dias vendo TV, lendo jornais e caminhando. Mesmo depois da avançada idade, ela faleceu em 2006, apenas 17 dias antes de completar 117 anos. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Vocês já sabiam da existência dessas pessoas? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!